Fala pessoal, beleza? Oi, mamatinhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Arena Pokémon, galera. E hoje... Com o Charizard Chu. Com o Charizard Chu, exatamente. Com o Charizard Chu aqui. Cara, conceitos de moda é aqui nos Dois Marmotas, tá? Estão, né? Mas galera, hoje é dia da Momo tentar enfrentar o ginásio dela, tá? Eu enfrentei da última vez. Foi difícil, não foi fácil, foi bem emocionante. Mas eu consegui, caso você não tenha visto, dá uma olhada lá. E eu agora, eu ostento a insígnia Zephyr. Zephyr? Ou Zephyr, sei lá. Só que é difícil. Todo mundo sofrendo pra passar no canal. Exatamente. E agora é a vez da Momo. Momo treinou, Momo suou, Momo batalhou. E Momo acha que está digna. Você acha que você está digna, Momo? Eu acho que eu estou digna. Então galera, bora começar o episódio. Lembrando, deixa aquele seu like, Marmota, maravilhoso aí embaixo que nos ajuda bastantão, belezinha? E bora lá todos torcer peladinha no ginásio. É isso aí, galera. Estamos aqui, Momo. Estamos aqui. Começando o episódio com a senhora. Numa batalha com a Sky Angel pra pegar a insígnia Zephyr. Eu nunca sei com quem eu começo. Com quem você começou mesmo? Eu comecei com o Sheldr. Eu. Com o Sheldr, né? Foi legal, foi... Tudo bem que ele morreu, acho que, no segundo Pokémon. É que o primeiro é o Butterfree, cara. Né? Né? Mas é. É. Eu vou começar então com... Não é que ele seja mais fraco, mas acho que o que mais fácil vai. Quem? Que é o Ferraligator. Ferraligator. Que é o Ferral. Tá 62. A Ferraligator. É. É. Se não matar no Hit... Não matou no Hitkill. Não matou no Hitkill. Nossa, ela ficou também com risco de vida. Agora veio o Pidgeot. Ele tá com bastante HP ainda. Vamos lá. Vamos ver o Pidgeot. Hitkill não foi. Hitkill não foi. Não foi Hitkill, mas já levou dois. Já levou dois com o Ferral. O Saiter. O Saiter é voador e bug, né? O Saiter é voador e bug. O Saiter é uma mala sem alça. Mas eu acho... Eu acho que... Você é o Order, né? É. Não. O Order não vai bater dois. Enfim. Vai lá, mamã. Não, mas não é questão. Eu quero saber o que bate quatro nele. O que bate quatro nele? Bate quatro nele? Agora você fez uma pergunta difícil, ó. Fogo, voador e rock bate em bug. E rock bate em voador? Rock. Rock bate quatro nele. Rock bate quatro. Rock bate quatro no Saiter. Eu vou trocar meu Pokémon, porque eu quero destruir... Não, eu vou destruir. Mas ele vai chegar batendo, porque se você trocar vai ser o primeiro turno, não vai ser dele. Tá bom, a batalha é sua. Eu vou ficar aqui só no meu cantinho assistindo. Quem tem aqui, Ataque Rock, eu tenho o Cabotops e tenho o War Chops. Saiter é da hora, né, gente? Saiter é muito da hora. O War Chops. O Halligate também é louco. Vai lá, Art Chops, já tomou um ritão na cabeça. Ah, não sei o que eu vou. Mas, ó, vai tomar um Rock Slide. Linda. Tá boa história. Agora isso aí precisava ser um elétrico. Dá ser um elétrico, vamos tocar de novo. Deve ser troca de novo. É sempre fantástico. Só que agora... Deve dar um Earthquake e mata você. É, então, né? Esse tá um problema, né? Eu tenho aqui... O Magneton, ele apanha de rock? Quatro vezes. De rock? Ou de ground? De ground, quatro. De ground, ele toma quatro. Nossa Senhora, não dá pra tocar ele. Por ser elétrico e por ser Steel. Meu Deus do céu. Agora é uma situação meio tensa. Eu vou ter que... Não vou trocar, não. Porque aqui a situação tá meio complicada. É, vai lá, então, com a Art Chops. Bateu bonito. Ele quase matou você, mas você bateu antes, eu acho, hein? Acho que você bateu antes. Bateu antes. Parece que você bateu antes. Bateu antes. Lindo. Estamos no Aerodactyl. O Aerodactyl, o que ele é? Fodoro o quê? O Aerodactyl. Você sabe que eu não sei o que o Aerodactyl é, Momo? Eu vou ficar devendo essa pra você. Eu sei que ele é um fóssil. Não serve isso? Eu não posso, né? Não, não. Não serve. Não serve. Ah, mamãzinha, eu não sei, eu não sei. Não, eu vi aqui. Ele é rock flying. Rock flying. Rock flying? Legal, 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 legal. Ele apanha dois de água, apanha dois de rock, apanha dois de elétrico, apanha dois de gelo. Então, eu vou tocar um rock na cabeça dele, né? Vai lá, vai. Art Chops, boa sorte, meu amigo. Ah, levou meu Art Chops. Bateu, bateu bonito. É, bateu bonito, mas não te dá nem botar do HP. Bateu, mas não bateu. Porém, ele apanha dois aqui. Ele apanha dois de água. Vai dois de água. Você vai voltar com o ferralligator? Vou voltar com o ferralligator, porque ele tá aqui ainda, né? Ele tá aí ainda. E foi. E chegamos nele. Nossa. Olha, eu tenho aqui esse fang com o ferralligator e trabalha na cabeça. Você tem esse fang com o ferralligator e não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não foi. Não foi dessa vez. Tem algum que bate quatro no dragonite? Não, né? Não. Não. Ah. Você tem que... Quem bate no dragonite é... O dragonite é só dragão? Ele é dragão. Só dragão? Não. Eu não sei qual é. Voador e dragão, né? Ah, voador e dragão. Ah, então ele leva quatro de gelo. Quatro de gelo. Gelo ele leva quatro, sim. Então, Suicune, eu escolho você. Suicune, eu escolho... Nossa, mano, o Suicune é muito da hora. Suicune, por favor, Suicune. Suicune, não me desaponta. É bom que você tá batendo primeiro. Tu levou. Dá, por favor. Tu levou. Momô, do céu. Você foi muito melhor que eu. Eu fui super melhor que você. Nossa. Eu tô com aqui quantos foi que o magneton eu nem usei. O magneton tá monstro. Deixa eu mostrar o magneton pra você que leva que ele tá? Deixa eu ver. Joga esse magneton, Momô. Vamos todos ver o magneton da Momô, galera. Cadê? Quem que eu escolhi aqui? Pera aí. Ele é pequenininho, porém... Olha, leve a de magneton. Leve a de magneton. 70 são magnetons? Não, deixa eu falar os moves de magneton. Pera aí. Moves magneton. Ele tem tri-ataque. Ô, louco. Que ele... Neus Strikes invita simultânea os tri-been-attack. Que pode também dar freeze ou deixar o bicho paralisado. Ele dá 80 de power. Isso tem 100 de accuracy. Caramba, Momô. Ele tem o... Eu tenho que trocar, porque eu tenho dois elétricos aqui. Tem o Discharge, que é um dos que eu mais gosto. Discharge é da hora. Nossa, eu tô Discharge. E tem o Electroball, entendeu? Porque ele é bom também, que ele pode dar até 150, dependendo da velocidade. De 60 a 150, né? Sim. Mas ele não é muito rápido, então não sei se compensa. E o Flash Cannon. Flash Cannon é louco. Flash Cannon é louco. Ai, como... Nossa Senhora. Meu Mike Norton, eu só preciso comprar um TM pra ele. Sério? Ah, não. Pra tirar um elétrico, sei lá. Eu queria colocar um bem diferente, sabe? Ah, é. Tirar um elétrico seria legal. Como ele leva quatro de... Do que mesmo? Ground. Ground. Eu vou ter que colocar um grama daquele pão. Uhum. É a grama que bate, né? Em ground. Eu acho que é. Muito louco. Bate bem. Mas, mamô, primeiramente eu queria lhe dar os meus parabéns pela senhora ter ido muito bem no ginásio. A senhora se redimiu. Teve um dia mais de treinamento, mas se redimiu, mostrou pra que veio aqui na série. Depois a gente tem que mostrar pra galera aqui, mamô, onde a gente está treinando, porque é um lugar novo, né? Sim, temos. Mas primeiro, vamos falar com o Mestre Alakazan. Mestre Alakazan, então você conseguiu. Eu consegui, cara. Eu consegui a insígnia que você falou. Vamos lá? Vamos lá. Fui teleportado pelo Mestre Alakazan. Tem outro Mestre Alakazan que... Ah, na verdade é o mesmo, porque você é o Alakazan, né? Você se teleporta. Ele se teleporta, né? Ele tem poderes. Sensacional. O que você vai falar? Onde a gente está? Muito bem. Só posso te trazer até aqui. Daqui pra frente é com você. Boa sorte. Obrigado. Valeu, Alakazan. Onde a gente está? Eu tô vendo um Magikarp na água ali. Tô vendo aqueles bichinhos... Ah, Magikarp. Vai ter um Guiaraz. Tô vendo aqueles bichinhos... É, Guiaraz é louco. Tô vendo aqueles bichinhos... Bichinhos da água. Ai, tem mais pessoas... Psyduck! 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 Que louco! Tá, aqui não passa. Aqui é o fim do mapa. Pra que lado que é o mapa? É pra água. A gente tem que ir pra água. Será? Eu acho que sim. É o único lugar que dá pra ir, porque... Aqui é tudo fechado. Um Krabby! Ai, que bonitinho o Krabby! Eu devia ter feito o barquinho. Será que você pegou o batalho? Comer o Krabby? Então, toma um Thunderbolt na sua cabeça, Krabby. Um beijo pra você, Krabby. Que bonitinho o Krabby, o Psyduck. Ai, meu Deus. Eu acho que sim, mamã. Eu acho que o mapa é aquático. Acho que a gente tem que ir pra água. Vamos ver por aqui o que é? É terra? Por onde? Cadê essa? Não, tá. Aí não dá pra... Ah, é. Pelo cantinho. Vamos ver se dá. Porque acho que... Nossa, pelo mar vai ser difícil. Nossa, pelo mar é tenso. Vamos ver se dá pra vir pra... Mas acho que uma hora vai acabar aqui, mamã. Ah, mas aí a gente não vai acabar. A gente vai ter que ir pela água. É, uma hora. É, uma hora. Uma hora. Quem que é esse? É o Tentacle. É o Tentacle. Ele evolui pra quem? Tentacruel, não é? Eu não lembro. O que é aquilo ali embaixo da água? Ah, eu tô vendo os bagulhos, mamã. Vem aqui que dá. Vem aqui pra que dá. Cadê? Vem pelo cantinho. Que bagulho que você tá vendo, amor? Olha pra frente, menino. Não tá vendo nada. Que da hora é o ginásio da água, mano. Ou é a cidade da água? Não sei. Mas é da hora. Louco. Bonito. Louco. Nossa. Ai, deu pra ir. A gente saiu pela água. Exatamente. E aqui eu já faço assim. Eu já corto o metade do caminho e já lido. Que da hora. O que tem aqui? Tem mais que Psyduck, PoliRail. PoliRail eu já tenho. Não quero. Obrigado. É a cidade da água. Cara, que da hora. Não, nem PoliRail. É a PoliRail que a gente tem. É a PoliRail que a gente tem, exatamente. Tem uns Crab. Crab. Tem Sheldr. Ah, Sheldr. Sheldr é da hora, cara. Sabe escadinha, sabe escadinha. Que louco. Dá pra pegar uns bons Poké d'água aqui, hein? Dá. Dá pra pegar uns bons Poké d'água. Eu vou pegar, com certeza, uma de carpe, cara. Tem um Gairos. Muito bonita. O que tem aqui? Tem NPC vendendo as coisinhas. Tem umas coisas tudo aqui. Gostei. Ih, meu Deus. Temos uma piscina pra nadar. Ih, o que tem ali? Aqui temos o centro Pokémon com as enfermeiras Joy. E aqui está. As enfermeiras Joy. Ele nasce o dela água com o Bubble Man. Bubble Man. Bubble Man. Então é ele o nosso próximo aniversário. Bubble Man. Ele é o nosso próximo aniversário, mamô. O senhor Bubble Man. Olha, parece o... O Snorlax, parece. Vamos ver quais são os Pokémons que Bubble Man tem. Pra gente conseguir ver, né? Claro que a gente consegue ver. Provavelmente é Pokémon d'água. Eu estou com três elétricos aqui, cara. Tem três elétricos? Tem três elétricos. Eu tenho Raichu 60, Raikou 64, Anforo 60, velho. Nossa senhora. Bubble Man. Vamos ver do que o senhor é capaz. Bubble Man. Será que ele é capaz de nos derrotar? Com certeza, mas... Ele já veio com o Golduck, velho. Ele já veio com o Golduck. Nossa, leva 65. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quase levei, já ficou paralisado. Levo, agora eu levo, agora eu levo. Levei. Um Kingler. 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 Cara, que da hora. O que o Kingler é tanto? É só água? Kingler. Vamos, vamos. Mano, 65 Kingler. Levei o Kingler já. Agora veio o Sidra. Quem? O que eu vou passar? O que eu vou passar? Um Sidra. Um Sidra. Um Thunderbolt. Levei o Sidra. Você tá levando tudo com um Pokémon, seu safado. Alpha Pro e uma pegada. O Raichu tá com full HP, velho. Meu Deus. Raichu Thunderbolt. Ah, essa ele vai apanhar. Essa ele não vai levar. Essa ele não vai levar. Ah, o que ele deu em você? Quase, quase levei. Ah, eu não vi o que ele le... O que que... Ele tentou usar... Levei! Levei! Ah, o Slow... Slowbro. Slowbro. O Slowbro, eu sei que ele é psíquico, não é? Ele é água psíquico, se eu não me engano. Ele é água psíquico. Cara, que louco, que louco, que louco. Pera aí, o água psíquico, ele vai apanhar. Ah, ele levou eu, levou eu. Mas tudo bem. Apanha de bug, apanha de dark, apanha de elétrico, apanha de ghost, apanha de grama. E vamos lá, elétrico... Discharge. Nossa, Discharge. Me veja, Blastoise. Nossa, Blastoise. Blastoise é louco. Mano, level 75, Blastoise. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá, Discharge. Discharge, levou bonita. Ele errou, ele errou o ataque. Ele errou o ataque. Discharge. Discharge. Você acabou com ele? Eu já destruí ele, velho. Eu acabei de chegar na sua cidade, já cheguei botando banca, mano. E aí, turn down for what? Qual é que é, rapaz? E Lucas ostenta a insígnia de água. Cara, eu tava com três pokémons elétricos, não tinha como eu perder essa batalha, Momo. Isso é verdade. Não tinha como eu perder essa batalha. Galera, um beijo pra sociedade, vai. Um beijo pra sociedade, que eu já cheguei chegando aqui. E agora, agora eu vou ficar aqui na sua cidade capturando pokémons aquáticos pra mim. E você não pode falar mais nada. Você vai? Ah, não sei. Tá aqui, eu não acho nada. Tenta, Momo. Tenta, então. Tenta. Ai, que... Fé que eu tenho dois pokémons elétricos lá, acho que eu não consigo. Eu fico praticamente com um. Tenta aí. Eu vou começar, então. Você começou com o seu nível mais alto ou não? Com o meu... Não, eu comecei com o Raichu. Viu? Pera só um pouquinho. Deixa o celular curar meus pokémons, só pra ficar com o time inteiro aqui. Porque o Raichu dá ofendido, né? Eu já volto com você. Pode ser? Pode ser. Vai lá, eu deixo. Ai, é brincadeira. Beleza, amor. O time está completo que o Raichu vai poder assistir a batalha de novo. Por favor, vai lá. Eu vou usar Magneton porque eu não usei Magneton no outro, ok? Eu queria muito usar Magneton. Então vai lá, Magneton. Vamos ver se Magneton é em ação? Vamos lá, Magneton. Goldack. Magneton level 70 contra Goldack, level 65. Magneton já levou. Agora Kingler. Vamos lá, Magneton. Já levou. Sidra. Eu só vou dando discharge aqui. Discharge, sim. Sidra. Já foi. Vapor não foi o que começou a me destruir. Vapor não foi o que começou a querer me destruir. Ó, Vapor é filha da maizinha. Mas você leva. Você leva. Levou. Agora veio um Slowbro. 75 Slowbro. Ele não leva nada, tipo, de 2, será? Não sei, Momo. Não sei. Vou ficar te devendo essa. Ele leva 2 de água, né? 2 de elétrico, não leva? Não, leva 4, porque pra ele ser 2, né? 2 tipos, mas não leva, não. Foi. Ah, levou. Mas, cara, ele ficou com muito pouco HP. Nossa, ele só tá com a mim. O quê? Flamethrower. Ah, e é ruim. Ah, e é ruim. Ele tem um ataque de fogo, cara. Filha da mãe. Contra ele, é. Contra de metal. Aí é complicado. Ele levou, né? Saiu, me coisou, hein? Que da hora o Luxury. Luxury é chave. Ele levou e agora... Veio, que da hora. Você e o Blastoise. Hum, não sei não. Vai lá. Foi. Vai, 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 vai. Nossa, meu pai do céu. Ele levou, ele levou de novo. Você vai levar, Momo. Morre, desgraça. Você vai levar. Levou. Levou. Momo, devo dizer, você tá com um time sensacional, cara. Eu tô com um time, né? Esse seu Luxury tá muito da hora. Ele tá grandão. Ai, que bonito que ele é. Que top, muito top. Vou mostrar. Olha esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês, né? Ele evolui. Mas, na verdade, até mostrar meus novos pokémons aqui pra galera. Era o Luxury que você tinha, não era? É, ó. Agora também tem o Art Chops que você tinha me dado. O Art Chops que eu te dei. Dei um Art Chops e você devolui pro Art Chops, né? É meu. E o Cabotops. E o Cabotops. Que eu não usei também ainda. Que louco, velho. Que da hora. Tão bem legais. Nossa, meus Luxury. Ah, tá bom. Não, o Luxury tá bonitão, bonitão. Galera, levamos dois de nasio. Eu achei que a galera. Vemos aqui pra testar e levamos. Pessoal que me segue no Twitter viu que eu fiquei horas. Ele já tá de madrugada só ocupando o Pokémon. Que eu fiquei lá tweetando. Porque eu ficava pegando ovo de galinha do Farrell, né? E trazendo lilicas ao mundo ali. Trazendo lilicas à vida. Tem um monte de lilica lá. Vamos lá, vamos mostrar? Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pra ir pra lá, gente. A gente vai pro início, tá? E depois tem um NPC que a gente conversa lá. Então, a hora que a gente chegar lá eu volto com vocês. Então, gente. Vocês vêm pro início. Que nem a gente vem pro início. E ainda tem esse novo NPC aqui, ó. NPC PVP. A gente clica e ele vai falar. Deseja visitar o mundo do PVP? O que temos lá? Pokémons de levels mais altos para o par mais rápido. Perder itens? Não. Recomendação? Chame o máximo de amigos que puder. Blá, 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 blá. Deseja ir sim. Porque lá é PVP, galera. Mas não PVP entre pessoas, Pokémon. PVP de espada mesmo. Na porrada, no soco, na picaretada, na cabeça. E a gente vem pra cá. Só que tem uma vantagem. Porque aqui os pokémons são de level 30 mínimo. 60 máximo, galera. Então a gente consegue achar uns pokémons level 60 aqui pra opar. Sem falar que é um cenário bonito. É um lugar muito bonito. Com algumas torres aqui. Ó. A gente tem Golem. É. Golem, filho da mãe. Você pegou batalha com o meu Raichu. Eu não tenho nada com o meu Raichu pra bater em você. Então vem o meu Onix. Já diga aí, Onix. E tchau, Golem. Um beijo. Cara, dá licença, gente. Temos Crobat, temos Golem. Você tem que ter cuidado de chegar aqui, mano. Porque as pessoas podem querer dar uns peteleco. É, eu sei. Chegar. Já upei ali, ó. Temos Raticate e tem Feral também, né, Momo? Ai, mano. Tem, ó. Ai, mamã. Ai, como esse gole é chato. E tem lilecas, né, graças a essa, Momo? E aqui no meio, galera, tem toda essa cratera. Acho que não é só graças a mim, mas eu não sei. Mas eu fiz... Uns Feral. Cara, que mapa bonito, né, gente? Que mapa bonito. Que da hora. Mas aqui, o peteleco é válido na cabeça do amigo. Então, tem que tomar cuidado. Os amiguinhos me mataram aqui. Pois é. Gente, de qualquer forma... Eu já levei mais pra dar na cabeça. Gente, de qualquer forma, o episódio de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like maravilhoso de vocês aí embaixo, como a gente sempre fala. Deixa a gente muito feliz e ajuda bastante. Beleza, galera? Então, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Falou-se. E fui. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.